Oferecimento Gorilla GPS Tracker em 10x de R$ 59,99 Muito boa tarde, Salomar, mais um programa Blog da Fama, diretamente aqui da Just TV, www.justtv.com.br Programa ao vivo, você pode participar hoje, o programa está recheado de notícias e quentinhas para vocês. Boa tarde, Eli! Boa tarde, Nil, boa tarde, internautas, sejam bem-vindos a mais um Blog da Fama aqui na Just TV E como o Nil falou, ao vivo você pode participar mandando o seu recadinho Basta você entrar no site www.justtv.com.br e mandar seu recadinho Tem opção de mensagem, aí uma caixinha de mensagem, vai interagindo, comente sobre as notícias Que aliás tem muitas notícias mesmo, não é, Nil? É isso aí, eu quero saber a sua opinião sobre essa nossa primeira notícia que eu vou comentar aqui É sobre o Galvão Bueno, eu quero o comentário de vocês Olha só, o Galvão Bueno está mais famoso mundialmente graças ao Cala Boca Galvão Expressão mais comentada no Twitter nos últimos dias, viu Eli? Tanto que foi possível ver uma faixa que foi logo retirada no estádio Com a expressão que já foi citada até pelos renomados jornais do planeta Como The New York Times, nos Estados Unidos, e o El País, da Espanha Mas por que os brasileiros pedem tanto que o narrador esportivo da Rede Globo cala a boca? Bom, os nomes dos jogadores, Galvão errou duas vezes, viu, no jogo do Brasil Quando no primeiro tempo chamou o Michael Bastos de Michel e Felipe Melo de Felipe Malo Olha o Galvão, Galvão está trocando todas as bolas Pérolas foram poucas, as mais doloridas aos ouvidos ocorreu no intervalo Quando o Galvão pediu para os telespectadores ouvirem o silêncio do estádio Então vamos lá, vamos ouvir o silêncio do estúdio aqui na Just TV Em homenagem ao Galvão Bueno, um minuto de silêncio Com você, Elie Isso mesmo, o que vocês acharam nessa campanha que foi, assim, extremamente comentada a semana toda Deu uma puta de uma repercussão no exterior O que você acha aí? Você acha que realmente deveria ser isso? Cala a boca, Galvão, né? Que o bichinho já está trocando muito as bolas aí, né? Muitas pérolas, né? Muitas pérolas Mas vamos falar aqui, continuar falando um pouquinho da Globo Eu quero falar agora da Fátima Bernardes Isso mesmo Ela que está lá fazendo a cobertura da Copa, né? Na África do Sul Ela, para apresentar, né? Para conversar com a gente aqui do lado de cá, no Brasil Do outro lado das telinhas Ela tem que subir em uma caixa, é isso mesmo Tadeu Schmidt, que é o mais novo integrante do Jornal Nacional, lá na Globo Pelo menos durante esse período de Copa do Mundo Nessa semana, a Fátima Bernardes conversou com jornalistas sobre os jogos, né? Aquele bate-papo que eles geralmente fazem Quando estão ao vivo, né? Com o link para cá, no Jornal Nacional e tudo mais Mas para ela poder ficar do tamanho do Tadeu Ela teve que apresentar subindo numa caixinha, exatamente São alguns truques que às vezes acontecem, né? Do lado das câmeras, né? Nos bastidores Às vezes a pessoa não consegue, não tem a estatura bacana que atinge ali a câmera Eu vejo isso que aconteceu muitas vezes, viu? Muitas vezes Aí sobe na caixinha lá para ficar, dá a altura bacana, tá? E poder gravar Mas enfim, isso acontece, isso é realmente que a gente está acostumado aqui Ver do outro lado e vocês não tem a mínima noção do que acontece Às vezes para a pessoa estar lá bonitinha, apresentando e tudo mais Não é, Nil? Mais notícias? Tem uma notícia que eu quero falar da nova temporada de Ídolos 2010 Olha só, Ídolos lá está esquentando, hein? Essa temporada do Ídolos de 2010 Olha só, o relacionamento entre os jurados do programa não andam muito bem, não, viu, Elir? Você sabe que o clima está esquentando entre Paula Lima e Luiz Calaim E o diretor do programa disse que o Paula e o Luiz é um casamento perfeito E por isso que as brigas são mais frequentes nessa nova temporada Vamos ouvir só um pouquinho Vai pra onda que você está fazendo o grosso aí Vai pra onda que você está fazendo o grosso aí Vai pra sua, joga a minha, não estou fazendo o grosso aí Não, mas assim, cada um, fala no determinado momento Eu estou falando, Marquê, porque, ó Vai esquentar o negócio, meu irmão, você fica na tua Ué, que grosso aí é? Se eu estou ouvindo você falar com todo o respeito E isso também, eu também estou falando, vai segurar tua onda, meu irmão Sem gritar Gritando, vai segurar tua onda Não vai me atropelar Não vai me atropelar Não vai me atropelar Não vai me atropelar, segura tua onda, eu estou Segura tua onda Sossegado não, você está me atropelando, você não me deixa falar Está tacado? Segura tua onda, irmão Pode voltar pra cá, chega de briga Porque aqui o negócio, o buraco é mais embaixo E agora é sua vez, você está falando tudo errado aí Você está falando tudo errado aí Você pode ler no próximo notícia aí O que é isso? Meus ânimos esquentaram um pouquinho Foi o vídeo, foi o vídeo Linha com você Não, que baixaria, gente Imagina quem está ali esperando, né, uma nota, alguma comentária Sobre a sua apresentação e começa essa discussão entre eles, né Super feio Mas enfim, outra coisa feia que está acontecendo Mas é bem comum no mundo dos artistas É separação E o Fábio Júnior declarou essa semana Separação Que está se separando aí da atriz Mária Alexandre Em comunicado enviado à imprensa E direcionado aos seus fãs Ele diz que está morando com seus filhos Fábio Júnior e Mária Alexandre Ficaram casados por menos de três anos E acabaram também tendo aí um filho Hoje que está atualmente mais ou menos com mais de um ano de idade A crise no casamento teria tido início no começo deste ano E teria sido motivada pelo ciúme de Mária Alexandre Pelo fato que o Fábio Júnior, né, de ter tido várias mulheres E ter aí, né, essa coisa de ser mulherengo Então o cantor está se separando dela Enfim, tudo mais Aliás, ele que já foi casado mais de seis vezes, né Tipo, foi casado na verdade seis vezes com ela, né Com esse casamento com a Mária Agora eles estão se separando Não foi dessa vez que Fábio Júnior encontrou sua carne, unha, alma, gêmea Bate, coração Bom, eu quero falar de mais notícias sobre a Copa do Mundo Sobre os profissionais que estão trabalhando lá na Copa do Mundo Olha só O clima de insegurança entre os jornalistas Está grande lá na África do Sul Pelo seguinte Vários profissionais já foram assaltados, Eli Uma das vítimas mais recentes foi o comentarista da ESPN, o Juca Kifuri Além dele, os repórteres da Folha de São Paulo, Eduardo Arruda e Rodrigo Matos Tiveram seus cofres roubados no hotel No hotel, Eli Isso Olha só Na cidade lá de Joanesburgo Os ladrões levaram dos três jornalistas aproximadamente 1.800 dólares O que corresponde a aproximadamente 3.200 reais Caramba! Desde o início da Copa, vários profissionais da imprensa têm sofrido com a onda de roubos na África do Sul Recentemente, Felipe Andreoli, do CQC, teve seu flat invadido antes disso Equipes da TV da Nova Zelândia e de Portugal também tiveram seus equipamentos furtados E jornalistas espanhóis e chineses também foram assaltados no país Caramba! Caramba! Isso só entre os jornalistas, imagine, né? Turista, né? Que tá lá A imprensa também tá defendendo só o lado deles, né? Porque cadê? Não mostra se tá acontecendo outros tipos de assalto com a população? Ou com turistas também? Tem que falar, né? É que não fala, é que não fala, até, a gente não, pelo menos assim, eu não presenciei Nenhuma notícia, né? Noticiário assim comum que tenha tido esse negócio de assalto Olha, a equipe, nossa equipe foi assaltada e tal Eles não comentam justamente porque assim, ah, é Copa, aquele Carnaval, né? Não tem nada feio, não tem nada ruim Mas é uma coisa que tá acontecendo, a gente acaba descobrindo isso, né? Tá sendo noticiado muito pouco, mas realmente aconteceu com várias equipes O pessoal lá da Band, né? O pessoal da SPN, enfim, de vários lugares E os turistas, né? Devem também tá sofrendo isso O pessoal que tá lá curtindo Mas isso é bom porque o Brasil abra os olhos Pra que na Copa de 2014 isso não ocorra aqui Bom, é com você, ele tem mais notícias aí? Vamos participando, gente A gente vai comentando as notícias aqui do Blog da Fama A gente quer ver o seu recadinho aqui, poder conversar com você Manda beijos, saber de onde você tá falando E saber de onde você também tá assistindo aqui o Blog da Fama Outro famoso, né? Que também está se separando E que foi divulgado essa semana Aliás, essa semana foi também das separações, hein? A jornalista Glória Maria declarou aí Que terminou o namoro de quatro meses com o economista Paulo Mesquita, exatamente Ela que está agora solteiríssima Também declarou que agora só quer saber das filhas Que em 2009 ela acabou adotando, né? Que é a Maria e a Laura As duas fofíssimas aí Então, agora mais uma pessoa aí disponível Pra novas paixões Novos amores E aqui no Blog da Fama as notícias não param Eu quero falar agora da Cristiane Fernandes, né? Sabe que ela é fã da Fátima Bernardes Uhum Bom, ela apresentou um projeto pra Globo De uma nova atração esportiva voltada para as mulheres A Loura tem simplesmente o apoio de Fausto Silva Para emplacar essa novidade Vamos ver se vai dar certo, né? É, porque ela está empolgada pra isso Mas eu acho que o programa é capaz de emplacar assim na GNT Na Globo Vamos esperar pra ver se vai ter novidades Pra ver nesse período de Copa ainda, né? Vai que aparece alguma coisinha mais pro final Sei lá, né? Com certeza De repente ganha um quadro do Faustão lá Com você ali Isso mesmo Deixa eu falar agora também novamente de outra separação Mas essa separação foi até surpresa Pra quem estava junto com a pessoa Exatamente Marcelo Frizzoni Ficou tão surpreso Quanto qualquer um, né? Que chegou a ler a nota oficial de Ana Maria Braga Avisando a quem interessasse Que havia acabado mais um de seus casamentos Isso mesmo Foi assim que ele soube do fim de sua relação Com a apresentadora da Globo Pela imprensa Não foi nem por ela Foi pela imprensa Olha só Segundo pessoas próximas ao ex-casal Não foi falado de separação de verdade entre os dois Houve apenas uma briga E aí Ana Maria teria até comprado presentes da Armani Para o Frizzoni Para o dia dos namorados e tudo mais Mas uma discussão feia os separou Justamente na data romântica O motivo seria o ciúme de Marcelo Que ele acabou cismando Que poderia haver, né? Pode aí haver alguma coisa Entre a loira, né? E o Renato Que seria o seu instrutor No quadro A Dança dos Famosos Olha só Ele implicou com isso Achando que tinha alguma coisinha Porque ela deu uma bitoquinha, né? Deu um selinho Agradecendo lá pela Pela essa última apresentação que ela teve Que foi super Teve muito esforço e tal E ela naquela coisa, né? Ah, eu acho que não vou conseguir, sei lá Aí acabou dando uma bitoquinha Acho que isso que provocou a ira do maridão, né? E aí Tudo foi para água abaixo Mas é isso aí Vamos esperar novas notícias aí Cenas dos próximos capítulos Estamos ao vivo Você pode participar aqui com a gente Olha, eu quero falar agora Sobre a Lucimara Paris Vocês sabem que ela estava escrevendo um livro Sobre a sua carreira E entre esse livro Ela ia escrever algumas coisas Sobre a carreira Sobre os bastidores também No programa do Faustão Bom, mas me parece que ela desistiu, né? A gente até tinha noticiado aqui Ela desistiu de escrever esse livro E o que estão dizendo por aí É que Ratinho foi quem tentou impedir ela de escrever esse livro Não foi nem o Faustão, né? Não foi nem o Faustão Porque agora ela está trabalhando com o Ratinho Lá no SBT Ela trabalha como repórter e ainda dirige um quadro Lucimara diz que nada disso aconteceu E que o livro vai sair sim E afirma que ainda não pretende citar nome do Faustão no livro E que o livro vai sair Então vamos esperar aí para ver o livro de Lucimara Paris Lucimara Paris, ó, anos de estrada, de carreira Começou já com o Silvio Santos Trabalhou com o Faustão Agora está com o Ratinho Continua aí nessa jornada E faz um trabalho muito bom, né, Eli? Vamos esperar aí Estou ansiosa para ver esse livro Outra coisa que também a gente pode ficar ansioso Quem não se lembra do Smurfs? Nossa, muito bacana Muito bacana, né? Olha ali a imagem Essa imagem que vocês estão vendo É a primeira imagem do filme Baseado no desenho dos Smurfs Exatamente Foi a primeira divulgação pela Columbia Pictures E aí é a primeira imagem do longa-metragem Vai ser um longa Que é baseado nesse desenho aí Que todo mundo acompanhou na infância, né? Na foto aparecem os personagens Hans Inza, papai Smurf E Desastrado em primeiro plano Com a imagem de Nova York ao fundo, né? Que foi a primeira imagem que vocês viram Que é a do próprio filme mesmo, né? Então está os três aí E com a imagem de Nova York Provavelmente vai ser alguma brincadeira Alguma viagem Alguma coisa que eles vão fazer Nesse mundo modernizado, né? O filme irá misturar animação Com personagens de carne e osso E o desenho dos Smurfs Que fez muito sucesso aí Entre a garotada Nas décadas de 80 e 90 Como os desenhos Que vocês estão vendo aí, né? Eu assisti muito os Smurfs Exatamente No Brasil, o seriado animado Dos pequenos seres azuis Parecidos com duendes Que vivem em pequenas casas Em forma de cogumelos No meio de uma floresta Foi exibido pela Globo, né? Fez parte da nossa infância Vai ser bem bacana ver esse filme, né? Vai ser bacana, bacana demais Olha só, eu tenho mais notícias de filme Olha, filme nacional Está aí rolando filme pra caramba E o próximo filme a ser rodado aqui no Brasil É o filme que vai contar a história de Silvio Santos Exatamente Olha que bacana E pra interpretar Silvio Santos Nada mais, nada menos Do que Edson Celulare Edson Celulare vai fazer o Silvio Santos Nas telonas O filme que vai contar a vida do comunicador Começa a ser rodado em 15 dias Na Lapa, lá no centro do Rio de Janeiro Guga de Oliveira Roteirista e diretor do filme Disse que foi aprovado por Silvio Até a escalação do elenco Que inclui a Angélica Que fará Cidinha A primeira mulher do empresário E Cláudia Raia Que vai viver Iris Abravanel A atual esposa de Silvio Santos O filme está orçado ali em 12 milhões E será distribuído internacionalmente Poxa, mas esse vai ser um filme Que eu faço questão de assistir na estreia Exatamente, imagina Bem bacana também Vamos junto, Nil Deixa eu falar aqui De outro casal Que pelo menos está super bem Inclusive registraram Tatuaram no próprio corpo Um amor um pelo outro Exatamente Daniele Vinicius Como todo mundo pôde ver No primeiro jogo do Brasil Na terça-feira Transformou a tatuagem Love Que ela tinha no braço Pela Love for Johnny Em homenagem a Jonathan Faro Que é o atual dela Seu novo namorado Mais ou menos Já está um casal há uns dois meses Por aí mais ou menos E ninguém reparou E ninguém reparou Que o ator também tinha feito Mas teve a foto aí Dá pra até acusar Que o ator também fez uma tatuagem Em homenagem a ela Também assim como No braço como ela fez E ele colocou Danie for Love Ou seja Tatuagem né Marcaram no corpo O amor um pelo outro Será que isso vai né É tem muitos famosos aí Apagando essas tatuagens É então Tem isso né Você faz Depois papaga É Complicado Olha só Agora vamos falar de pânico na TV Você sabe que o repórter Vesgo né Ele adora aparecer nas câmeras Da Rede Globo Então no último No link da Rede Globo Na última terça-feira Comandado pela Glenda Kozlov Que no momento em que a jornalista Terminou de entrevistar o garoto Terminou de entrevistar ali O Vesgo soltou o seu bordão Ah moleque Foi captado pelo microfone da Globo Olha só Vamos conferir aí Vamos ver Solta o som Como é que essa emoção De você já tá aqui na África do Sul Vai assistir a estreia brasileira Ótimo Tô muito feliz Ótimo Agora quanto você acha Com o placar do jogo No mínimo No mínimo 3 a 0 No máximo 5 a 0 A moleque Maravilha 5 a 0 Não de quem De onde Cacá Ótimo Cacá Tá certo Ó Ó Alegria aqui Galvão A expectativa é enorme Já passou A cara do Galvão De preocupação Aquele sorriso amarelo Vai acontecer alguma coisa Aí eu vejo É muito engraçado É muito bacana Essas invasões dele 900 mil Pelo divórcio Essa aí é a primeira foto Que a Stephanie Brito aparece Depois a separação Com o Alexandre Pato A imagem mostra a atriz Fazendo compras em Milão Na Itália Acompanhada da mãe Sandra Segundo o advogado Segundo o advogado de Stephanie Ouvido pela revista Contigo Ele ainda estaria morando na Itália No apartamento que o casal vivia Que é pago pelo Milan Clube no qual o craque joga Segundo a revista A defesa da atriz Deseja que o divórcio Seja tratado na Itália E teria recusado Aí também um acordo De 900 mil Isso mesmo Pelo contrato Pré-nupcial A atriz teria direito A 15% do contrato De dois anos E aí no caso Seria 6 milhões e meio Do jogador com o Milan Ouvindo assim Aí ouvindo os amigos de Pato E tudo mais A revista acabou falando Que afirma que o jogador Estaria disposto a pagar Essa quantia a Stephanie Mas ela teria achado O valor insuficiente Então por isso Que está essa demora Para resolver todo esse trâmite Da separação Porque eles não acabaram Entrando em acordo Por causa de dinheiro Olha só Vamos falar agora De audiência Agora com a Copa do Mundo Vamos saber como Que está a audiência Das emissoras Que estão transmitindo Esse grande evento esportivo Quem detém os direitos É a Rede Globo E a Bandeirantes Os direitos de transmissão Da Copa do Mundo Ambas exibem as partidas Fazendo grande cobertura No jogo do Brasil 87% dos televisores Estavam sintonizados Em uma dessas emissoras A Globo registrou 45 pontos de média Consolidada na Grande São Paulo Enquanto a Band Chegou a 10 pontos E esse número Para a Rede Bandeirantes É um número muito grande Então Aí as emissoras Que estão dominando A Copa do Mundo Aí as demais Acabaram também Sofrendo aí Dificuldade para pontuar E aí o SBT Acabou marcando Dois pontos A Rede TV Também acho que Marcou por aí A Cultura Acabou empatando Acho que foi Entre Rede TV E Cultura Que acabou empatando Mas Imagina 87% Dos televisores Desculpa Do país Do Brasil Tipo Ligado Nessas emissoras Mas assim Ligado para a Copa do Mundo Isso aqui é um patriotismo Bacana Poxa E tinha que ter mais ainda Eu esperava mais É né Era muito 87% Só Mas enfim Faz parte Deixa eu falar aqui Voltando a falar do Pato Mas agora Uma notícia Meio Para lá De curiosa Porque Foi divulgado Também pela Contigo Além dessa reportagem Falando sobre a separação Que o Alexandre Pato Pode estar vivendo Uma fé Com uma das gêmeas Do nado sincronizado A gêmea Bia O assessor da Bela Júnior Ele acabou negando Foi feito contato Mas ele negou Esse envolvimento Dos dois Eles se conheceram Em um evento Da Nike Há 11 meses Essa história Não tem o menor fundamento Ela e a irmã Treinam mais de 10 horas Por dia Ele mora na Itália E ela no Brasil Disse a coluna Mas também foi divulgado Outras informações Outras reportagens Dessa semana Dizendo que ela estava As duas estavam lá Na Itália Fazendo um trabalho Fotografa alguma coisa Assim Um trabalho Lá na Itália Então está próximo Está pertinho Lá dele também Vai que seja verdade Ai, ai, ai A gente divulga Aqui no blog da fama também Olha só Eu quero falar A gente falou de pânico Na TV Vamos falar agora De CQC O CQC completou 100 programas Já foram 100 programas Ao ar Com isso O programa foi todo especial Exibindo uma retrospectiva Das maiores reportagens Matérias diretamente Da África do Sul A volta do Repórteres Experiente Com Danilo Gentili Disfarçado Entrevistando o ex-presidente Da República Itamar Franco Luke assumindo o CQTest Com Romário e Mônica Iosi No Congresso Nacional E tendo também Sua equipe agredida Por deputado Bom, em termos de audiência O CQC conquistou O segundo lugar Com esse programa especial Foram 100 programas Ai Eu tenho certeza Que vai durar muito Esse CQC Vai ter 100, 200, mil programas Ai Sucesso Porque o programa é bom Tem qualidade Exatamente E a gente vai continuar Acompanhando ai Todas as peripécias Que eles fazem E tudo mais Uma pessoa Que acabou voltando Para a Globo Depois de Mais ou menos 6 anos de afastamento Sendo que Desses 6, 4 Foram o período Que foi dedicado A Record A atriz Lavínia Vazaki Está de volta Para as telinhas Ai da Globo Exatamente A atriz foi convidada Para fazer Uma participação especial Em A Vida Alheia De Miguel Falabella Que é um seriado Que está passando Aí já Há um bom tempinho Apesar do reingresso A participação de Lavínia Em outra produção Da casa Ainda não pode ser confirmada Por enquanto O convite foi só Para esse seriado mesmo Ela deseja assinar Contrato Apenas por obra Eliminando vínculos Que seguem Por vários anos Ou seja Ela também está disposta A não ter Essa coisa De ficar amarrada Em determinado lugar O que aparecer De trabalho bacana Que ela goste Que ela se identifique Ela pega e vai trabalhar Vai fazer lá Ganhar o dinheirinho dela Mas a gente vai voltar A vê-la Nesse seriado Aí na Globo De novo É isso aí Vamos falar agora De Alexandre Pires Olha ele está Aprendendo a ser papai As vésperas Da chegada Do seu terceiro filho Mas é o terceiro né Ele já deve estar Experiente aqui Daqui uns 20 dias Sua mulher Sara Dará a luz a Júlia Ele já é pai De Arthur De dois anos O cantor está Em estúdio Ensaindo uma turnê Mais além Que estreará Em São Paulo E no Rio Em julho Já no segundo semestre De 2011 O destino Da família Pires Será os Estados Unidos Olha só Que bacana Mas pô Ele já tem Três filhos De um recente De dois anos Então já está bem Experiente Eu acho que na verdade A gente está tentando Conciliar né Três filhos O trabalho E tudo mais Às vezes Tem um certo momento Que exige mais Aí ele vai viajar Muito para o exterior E fica um pouco ausente Acho que é na verdade Mais de tentar conciliar Ainda mais Que é bebê Enfim né Mas espero que dê Tudo certo Deixa eu mandar aqui O recadinho A Karine Evelyn Ela mandou o recadinho Dizendo assim Estou assistindo Pelo Megacubo Gostando muito Muito obrigada Pela participação Beijinho aí Continue acompanhando O blog da fama Pelo Megacubo Aqui na justv.com.br E vocês podem participar Mandando recadinho Comentando aqui Dando opinião de vocês Sobre as notícias Sobre o que está acontecendo No mundo dos famosos Deixa eu falar agora Uma coisa super chata Que aconteceu essa semana Foi divulgado Aí o A filha né Da Monique Evans A modelo Bárbara Evans Que acabou sofrendo Aí de bullying Na universidade A Enbi Morumbi Que é onde ela Cursa o curso de nutrição Fica aqui em São Paulo Essa universidade né Ao chegar à instituição Bárbara encontrou Os muros da faculdade Pichados com frases Mais obscenas Referentes a ela E a mãe Monique Evans E aí a Monique Acabou contando Para o portal Ego Que dentre as acusações Havia uma pichação Acusando Bárbara De ter feito sexo Com um dos estudantes Da faculdade Ou seja Super chato mesmo né Expor dessa forma Às vezes nem sendo verdade No começo da noite Da segunda-feira Dia 14 A universidade Enbi Morumbi Divulgou o comunicado Informando que repudia A atitude E que já providenciou A limpeza do muro Mas até então Ninguém sabe quem foi Pelas câmeras Ela não conseguiu reconhecer Quem foi o homem né Que estava fazendo Esses escritos no muro Enfim Mas já está Correndo aí o processo Junto com a justiça Já foi dado queixa Enfim Vamos ver Se vai ter algum fim Alguma solução né Pelo menos encontrar A pessoa que está fazendo isso É Espero que tenha que encontro Porque merece punição Essa pessoa Olha só Vamos falar agora De Gisele Embinte Ela que deu a luz né Está uma criança linda E ela está de volta Às passarelas E a gente tem imagens aí Para ver como foi A volta da Gisele Embinte Ela que desfilou Pela Colt Em São Paulo No São Paulo Fashion Week No domingo Então aí você está vendo Olha Está em forma hein Está Está completamente já Está em forma A Gisele Embinte Aliás ela nem mudou muito né Ao contrário Por exemplo De outras No domingo Ela entrou ao vivo Num link com o Faustão né Ela acabou fazendo Uma propaganda da Colt aí Eu acho que não podia Mas ela falou Ah eu quero aproveitar E mandar um beijo Para a Colt Gisele Embinte Está com tudo aí Então volta para cá Para o estúdio Blog da Fama A gente está chegando Ao fim do programa Eu quero agradecer A participação de todos vocês aí Que assistiram Que mandaram mensagem Para a gente Infelizmente não dá tempo De ler todas as mensagens Mas fica aqui O nosso recadinho O nosso agradecimento Pela sua participação Ó um beijo No coração de vocês E até semana que vem Com mais Blog da Fama Semana que vem Sábado às 12h15 da tarde Exatamente isso Enel Até semana que vem Obrigado aí pela audiência Pela atenção de vocês E aguardo vocês E os seus amigos Familiares Chama todo mundo Para ver aqui o Blog da Fama Semana que vem Com muito mais notícia Do mundo dos famosos Tchau 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 Tchau